Olá, meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. Os padres da igreja edificam os tópicos fundamentais da vida cristã, para crer, celebrar e viver. Para renovar a comunidade cristã, os cristãos hão de voltar sempre à primeira juventude e assim evitar o perene perigo do envelhecimento da igreja. O Conselho Vaticano II inaugurou uma época de fidelidade mais decidida e mais esclarecida à tradição, em sua expressão patrística. Apontou à igreja os caminhos da colegialidade, do diálogo, da partilha e da comunhão da graça do Espírito, bem como da valorização, dos carismas e dos ministérios, da diversidade dos serviços e das vocações. São esses os caminhos da tradição cristã, de que o livro Patrística, Caminhos da Tradição Cristã, escrito por Antônio Sagrado e João Henrique, em boa hora quer ser um manual leve e simples, mas rico e seguro em informações, estimulando a aprofundar a reflexão e a pesquisa, e por que não, a promover a contemplação na convivência com os santos padres da igreja. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada.